O Nicolodena apresenta Camões, Príncipe dos Poetas, pelo Teatro Infantil de Lisboa. A peça ensinada por Vítor Linhares pode ser vista até dia 1 de junho, no Teatro Armando Cortes em Lisboa. E agora, temos de fazer silêncio. Esta peça tem atraído muito público jovem? Tem, tem. É uma peça infantil juvenil. Dirige-se também a um público mais grandinho, uma vez porque a temática é o Camões. Os nossos espetáculos, apesar de serem uma companhia dedicada à infância e à juventude, tem uma particularidade muito especial que nós fazemos teatro para todos, para a família. É importante e interessante, através do teatro, a divulgação de um dos grandes nomes da cultura portuguesa. Eu acho que é muito importante, especialmente porque Camões escreveu, Lusíada escreveu toda a sua lírica já há tanto tempo. Nós conseguimos transformar aqueles versos que foram postos no papel e eu acho que isso fica mais apelativo para quem começa a estudar a obra de Luís Camões. O que é que o teatro pode oferecer que o cinema, a televisão ou o vídeo não podem? A alma das pessoas, a alma de quem está no palco. Para o Teatro Infantil de Lisboa, é importante a presença do Nickelodeon na divulgação e promoção desta peça? Acho que é muito importante. É um canal direcionado às crianças, tal como nós, e juntamos assim as forças para a educação e ensinar e o divertimento. Qual é a reação nestas crianças? Que para muitas é a primeira experiência de teatro. Sim, para muitas é a primeira experiência em teatro e aderem muito bem. Os olhinhos quase que brilham. Baseada na vida e na obra do maior poeta da língua portuguesa, esta peça conta as aventuras e desventuras de Luís Vaz de Camões. Foi a primeira vez que tu vieste ao teatro, já tinhas vindo? Já tinha vindo com a escola e outras vezes com os meus pais e minha família. Já tinha vindo e gostei muito tanto. O que é que o teatro tem de especial que a televisão não tem? É que no teatro vemos as pessoas reais e na televisão, pronto, vemos o atraso. E o que é que tu achaste deste teatro? Muito bem. Achei que foi mentira. Deu para conhecer mais um bocadinho da história de Luís Vaz de Camões. Não percas. Camões, o príncipe dos poetas, no Teatro Armando Cortês. Emociona-te e diverte-te com as aventuras e os amores de Luís Vaz de Camões. E traz os teus pais. É para toda a família. Com Nickelodeon tu estás em primeiro.